Ó, nosso primeiro assunto é o seguinte, é bem importante, já foi falado no jornal Primeira Edição, né, junto com o Marcelo Casagrande. Hoje a gente tá falando a respeito do Dia Nacional de Combate ao Fumo. E a gente trouxe aqui o Dr. João, que é especialista, né, nesse combate aí, trabalha todos os dias pra conscientizar as pessoas dentro do consultório, né, Dr. João? Que cigarro faz mal, que cigarro mata, que cigarro vicia, que cigarro é uma droga. Então a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso hoje. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado, obrigado pela oportunidade. Bem-vinda, Simone, bem-vinda. Vamos lá. A campanha realmente consegue conscientizar, doutor, ou as pessoas que são viciadas no cigarro é difícil? Não, esse dia foi criado pelo Instituto Nacional do Câncer, né, que é aquele que trabalha com essa campanha. Esse dia, assim, é um dia pra você pensar no assunto. Não que um dia, especificamente, a pessoa que tá dependente do cigarro vai... Mas pelo menos um dia no ano pra você pensar no assunto. Exatamente. É por isso que a gente fica e reforça aqui, né? Acho que é importante esse dia, sim. Tá, agora você pensa o seguinte, ó. Ah, não, eu não fumo cigarro. Eu gosto dessas duas coisinhas que estão aqui na mesinha, ó. Narguile, deixa eu falar narguile, deixa eu falar narguilê, né? Arguilê, argulê. Arguilê também. Esse daqui, fala não, não tem nada não. E esse outro aqui que eu vou pegar pra vocês, ó, que é o cigarro eletrônico. Eu nunca tinha pego um na minha mão. E a gente fez questão de comprar pra mostrar que ele realmente, ele é atrativo, ele é bonito, mas ele é perigoso. E o doutor vai explicar pra gente por quê. Vamos começar por ele? Sim, vamos começar. O cigarro eletrônico, ele foi criado em 2003 na China, tá? E o objetivo da criação dele foi um objetivo nobre. Como tem nesse tanquinho aqui, não sei se vocês conseguem ver, mas tem um tanquinho, você coloca uma solução nesse tanquinho. Essa solução tem água, tem propileno glicol e você pode adicionar nicotina. Qual que é o objetivo inicial desse cigarro? Era ajudar as pessoas a deixarem de fumar. Certo. Porque você conseguiria colocar cada vez menos nicotina nesse tanquinho e você aos poucos ia deixando a sua dependência nicotina. Perfeito. Ou outro objetivo nobre dele seria você diminuir os danos. Digamos que você não queira parar de fumar, então teoricamente você fumando o cigarro eletrônico, você teria só nicotina, não teria as outras 4.700 substâncias nocilas. Certo. Só que o que está acontecendo? O cigarro eletrônico, ele é muito recente, não tem muitos estudos a respeito disso. E no tanquinho, nesse tanquinho que você coloca aqui, existe uma resistência aqui dentro. Quando você aspira por aqui, essa resistência esquenta e faz a fumaça. Certo. Só que chega até 350 graus aqui dentro. E parece que esse propileno glicol e glicerol que tem dentro, parece que ele se transforma em substâncias altamente nocivas, como formaldeído, acetaldeído. Certo. Nos Estados Unidos, está tendo um surto, mais de 100 casos de jovens e adultos jovens foram internados com doença pulmonar grave, foram para a UTI, foram entubados, teve um caso de morte já de julho para cá. E eles estão relacionando ao uso do cigarro eletrônico. Entendi. Então, o CDC, que é o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, está estudando para ver se realmente é isso que está acontecendo. Qual que é o grande problema de você falar assim, ah, isso aqui vai me ajudar a parar de fumar. Você, quando você vai fazer o trabalho no tabagismo, você quer que a pessoa quebre o hábito de levar alguma coisa à boca. Certo. Isso aí já está reforçando o hábito de levar alguma coisa à boca. A pessoa pode chegar e ficar viciada nele, então. Acaba, é, acaba ficando viciada. E o grande problema, ultimamente, porque esse aqui é muito parecido com o cigarro normal, mas ultimamente as indústrias estão fazendo uns cigarrinhos eletrônicos muito parecidos com pendrive, com algumas coisas bem tecnológicas, para atrair as crianças e adolescentes. Aham, caramba, hein? Porque na tentativa de falar, ah, isso aqui é inértil, então eu posso começar a fumar. E às vezes acaba a pessoa ficando dependente de cigarro normal através do cigarro eletrônico. Puxa. Existem vários estudos que a fumaça do cigarro, se ela solta bastante fumaça, aquela fumaça do cigarro, ela impregna nos brônquios e acaba causando muito problema. Mas é lógico, né? Como é que não vai fazer mal, né? Sim, está em estudo ainda, né? Não tem, assim, um consenso geral se realmente é ele que está causando esse surto nos Estados Unidos, mas parece que é. Pode ser. Então fica um alerta, né, doutor? Até prova o contrário, até descobrir o que está acontecendo, melhor não usar cigarro eletrônico. Se uma pessoa vai até o seu consultório querendo parar de fumar o cigarro convencional, querendo realmente fazer um tratamento e se livrar do vício, ele não é indicado, então? Não, não tem indicação nenhuma. Os médicos não indicam, vamos trocar o cigarro convencional por este. Não, a Anvisa proíbe, tá proibido, é proibido o cigarro eletrônico. No Brasil, você consegue comprar o cigarro eletrônico, mas o cigarro eletrônico é proibido. Até provar realmente que esse cigarro não é tão deletério assim para a saúde. Perfeito. Então, quem quer parar de fumar, gente, existem outras maneiras que realmente dão resultado com acompanhamento médico, com certeza. O tabagismo é uma doença, não é, doutor? Sim, é uma doença. Tem até um código, que é F17.2, é uma doença. Então, às vezes a pessoa fala assim, ah, eu não consigo parar de fumar porque eu não tenho força de vontade, não é nada disso. A pessoa está doente e a doença chama-se tabagismo, nós precisamos tratar essa doença e existe tratamento. Exatamente. Não vai ficar com essa de, ah, eu consigo sozinho, não, porque é difícil, né? Como o doutor falou, é uma doença mesmo. E eu quero aproveitar também que eu tô junto com a Simone e com a Cláudia aqui, né, nutricionista e psicóloga. Elas vieram pra falar sobre os alimentos que saciam, a fome e tudo mais, mas tá tudo meio que interligado, né? Sim. Porque a alimentação pro fumante também pode ser diferente, talvez pra essa pessoa que queira sair do vício. E um tratamento psicológico deve ajudar com certeza a ela se libertar dessa mania que vem junto com o cigarro, tô certa? Sim. Fala nisso. Porque comer, às vezes eles acabam trocando o cigarro por outra substância, ou álcool, ou um docinho, ou alguma coisa que dê essa sensação de calma, de prazer, que é o que o cigarro causa. E aí acaba trocando um problema, às vezes, por outro. Tá. Porque esses alimentos ricos em calorias vazias também podem... Por que que eles falam que para de fumar e engorda, Simone? Justamente por essa troca. Eles trocam o cigarro por uma balinha, aí são 10, 15 balinhos no decorrer do dia, ou é um chocolatinho, ou é alguma coisa. Se ele parar com o cigarro e ele tiver uma alimentação bacana... Não vai ganhar peso. Não vai ganhar peso. Muito pelo contrário, vai ter um bom benefício pro organismo, aí fazer um bom trabalho de eliminação dessas substâncias tóxicas, porque ainda vai permanecer por vários anos no organismo dele, pra que ele não tenha um problema futuro, né? E que pra isso precisa de mudança de hábito. Sim. E a mudança de hábito vem pela consciência, né? Porque hoje, na era que a gente tá, tudo é muito fácil, todo acesso é fácil. Então se você quer o cigarro eletrônico, por mais que não tá autorizado, você consegue. Se você quer o cigarro, se você quer o chocolate, então vai pela consciência de você começar a conversar com você mesmo sobre as restrições. Eu acho que tudo que a gente quer mudar, tem que mudar primeiro na cabeça. Não é? A gente tem que virar uma chavinha pra depois começar a mudar o hábito? Então, só que essa chavinha só é virada a partir do momento que eu tenho consciência do que tá acontecendo. Eu costumo dizer que a gente tem que conversar com a gente. Sim. E dentro da gente tem várias gente, né? Tem várias Cláudias, tem várias Simone. E cada um desses eus, eles passaram por determinadas fases. Algumas mais ansiosas, algumas mais tranquilas, algumas traumáticas, né? Então, quanto mais consciência você tem e conseguir integrar essas partes de você, você consegue ter mais recursos pra poder lidar com o vício. É.